A RIC Móveis Planejados transforma espaços com soluções sob medida, combinando design inovador e funcionalidade. Realize os seus sonhos de um ambiente perfeitamente planejado. Estrutura diferenciada, solidez no mercado e uma história de 16 anos de parceria. A RIC Móveis Planejados se estabeleceu para preencher uma lacuna, oferecer qualidade para os clientes. O Casso começou a atuar no segmento da marcenaria ainda na adolescência, conhece todos os processos. Já o César agregou o know-how de gestão para estruturar a empresa, uma parceria que deu muito certo desde o início. A gente carrega muito a questão de diferenciação, então nós não queríamos ser mais uma empresa que oferecesse os mesmos produtos das mesmas formas. Existe ainda essa lacuna no mercado, onde a gente quer realmente ter o cliente como o foco principal do nosso segmento. Não vender apenas móveis, sim experiência para ele. Temos desde o início um sonho de atender bem o nosso cliente. Isso foi bem marcante quando o Cássio mostrou para mim o projeto. Sempre buscando as melhores ferramentas, as melhores empresas para estar em parceria com a gente. Investir em processos bem definidos em cada etapa para atender bem e com qualidade. Entender a dor do cliente, a necessidade de receber um produto de qualidade, que faça da casa ou da empresa um espaço aconchegante. Esses são os objetivos dos empresários. A ideia é sempre valorizar ambientes, para que o cliente possa viver melhor, possa atender melhor, possa recepcionar melhor seus amigos e familiares. Realmente dá significado para a casa dele, para o lar dele. Além dos profissionais qualificados, a RIC investiu também em equipamentos mais modernos, importados e automatizados. Tudo isso para agilizar os processos. E foram agregados também novos serviços à indústria. Todas as etapas da empresa tem formação, tem máquinas de ponta, tem todo o software da empresa cercando a produção. Ao longo dos anos, a RIC se tornou uma referência em toda a região de Campinas e também no estado de São Paulo. Aqui na fábrica, 47 colaboradores passam por treinamentos constantes e sete equipes atuam na montagem dos móveis. Com muito planejamento, o time se prepara agora para a expansão dos projetos. A gente já tem vários planejamentos em expansão, em escalonar negócio, em novas máquinas, nova tecnologia. E a gente vem seguindo isso aí como maestria, né?